Abertura Coração bate, bate, toca a honra Sem pena imune dessa minha dor Te quero tanto e tu não me queres Fica morena, fica minha flor Rosinha branca, florenta, mulheres Fica morena, bebe teu amor Te quero tanto e tu não me queres Fica morena, bebe teu amor Rosinha branca, florenta, mulheres Fica morena, bebe teu amor Te quero tanto e tu não me queres Fica morena, fica minha flor Rosinha branca, florenta, mulheres Fica morena, bebe teu amor Te quero tanto e tu não me queres Fica morena, bebe teu amor Rosinha branca, florenta, mulheres Fica morena, bebe teu amor Te quero tanto e tu não me queres Lembro que a soldade me devora Minha alma chora, bebe teu amor Coração bate, bate, toca a honra Sem pena imune dessa minha dor Lembro que a soldade me devora Minha alma chora, bebe teu amor Coração bate, bate, toca a honra Sem pena imune dessa minha dor Minha alma chora, bebe teu amor Minha alma chora, bebe teu amor